Boa noite galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa irmão, tô daquele jeito No pico do Goiás Tirei o Renato do meio do mato Hoje eu vou levar ele pro fluxo Vai parar de caçar fantasma, fi Tirei o C do meio do mato Hoje para de caçar fantasma um pouco Vamos ver Vamos só observar Vamos ver o que tá acontecendo aqui hoje Polícia tá ali Mão de boinha, tá ligado? E é nóis, vamos que vamos Deus no comando Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade É nóis Sinalzão vermelho O botãozinho de desligar o sinal não tá funcionando Infelizmente Vai fazer o que? Faz parte né mano Meu sonho é que esse sinaleiro desliga Sinaleiro Lazarento Eu só queria que ele voltasse pro verde Bom que daí chega no sinaleiro quietinho né E os caras parado ali né mano Só vamos Vamos ver aqui ó O herói tem choque no bagulho Vai parar tudo no bagulho mano Ele sai pra roubar a cena Roubar a cena o filme inteiro, tá ligado? Já já não vai passar ali na porta da balada Acompanha aí, vai até o final mano Não desliga o vídeo Cê tá ligado? Que daquele jeito Quem tá chegando agora se inscreve no canal Deixa aquele like no vídeo Arrebenta o like, tá ligado? Queria dar um grau aqui Mas eu não sei como que tá o bagulho Só tô observando por enquanto Não aguento mais Duas coisas que eu não paro na vida mano Namorada e o documento da XJ Namorada e o documento da XJ Eu não fico mano É coisa de louco véi Você tem que ver Coisa de louco 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 Deus no comando Vamos ver o que nós montamos aqui na frente Nossa A periquita voa A periquita voa Nossa Os XJs Terrível mano Que as causadoras de discórdia Deus no comando Elas não andam Elas desfilam Passa roubando a cena Ou o filme inteiro Passa causando o microcarro Da palmoé né mano Tá bugado a mão? Tá igual eu? Eu tenho uma doença na mão Fica acelerando assim Vocês prestem atenção Qualquer Qualquer vídeo meu Qualquer vídeo meu Que você olhar Eu tô assim com a mão Desse jeito Isso é louco Como será que tá a porta da balada ali mano? Só me serva E aí E aí E aí Aqui ó, o bagulho ó Suba tudo no bagulho, cuzão Passou rápido, viado Sem vergonha, sem perder a vergonha Olha o feijão! Eu vou fazer ele passar na parte do balado, você fica vendo O cara querendo sair na foto! Beleza? Chega aqui ó, sobe aqui ó, vem atrás de mim Mostrar para o Renato, a gente quer passar no fluxo, causando É assim que causa o Renato Cê é louco cachoeira! Só por Deus Pereira Funk, cê tá maluco Andar com uns caras desse É isso aí galera, vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando Tamo junto, até o final Deus no comando Quem me viu mentiu, quem ouviu a verdade é nóis Fui moleque!